É o METLE PORTE 2, moleque doido Macha na boneca, isso que é foda, valeu? E aí, Léozinho! E forte, forte sorte Hum, hum, não contamos com ela Tô de poste comum, dá um zoom Indo pra Ilha Bela, já corri na viela Samba já fez minha velha chura Menosão sem da goela O escão e o do verde só quer degustar Passei lá na favela E busquei a loirona do I-30 Hoje junto com ela Veio a prima que é a melhor ainda Eu tô chave, eu tô band, bem rec Eu tô zen, não sabe quem é quem tá ligado Eu cansei da minha ex, o recalque também Então fuga nos falsos Tá que é fuga nos falsos, parceira METLE PART 2, daquele jeitão E aí, Léozinho? Isso que é foda, mano E dá licença, forte abraça aí, meu chefe Sobe estralando E a noite as coisas acontecem Bebê tem jimpa, vai bater de leve Tentei parar Mas a brisa fala, me bebe Felicidade, se tem diversidade Ró, BMW, melhor faz com as mulheres Nós extrapola, sinto o cheiro do verdola Enquanto elas rebola Vem da Taz faz snap É cor e ducha, é marcha nas maluca Vem com o bumbum na nuca E com o bonde se intromete Se joga vai, se joga pros moleque Nós tá de nave, mó chave, mó breque Se joga vai, se joga pros moleque Se joga vai, se joga pros moleque Nós tá de nave, mó chave, mó breque Pra quem não entendeu Rá, descudo, é dois, tá, no MEDLE E dá licença, forte abraça aí, meu chefe Sobe estralando E a noite as coisas acontecem Bebê tem jimpa, vai bater de leve Tentei parar Mas a brisa fala, me bebe Felicidade, se tem diversidade Ró, BMW, melhor faz com as mulheres Nós extrapola, sinto o cheiro do verdola Enquanto elas rebola Vem da Taz faz snap É cor e ducha, é marcha nas maluca Vem com o bumbum na nuca E com o bonde se intromete Se joga vai, se joga pros moleque Nós tá de nave, mó chave, mó breque Se joga vai, se joga pros moleque Eeeh, eeeh, que eu vou parar de tomar chin Achou que não, vou dormir sempre cedinho Achou que não, olha eu nasci assim Achou que não, carnaval e ano novo Ser solteiro é muito bom Eu vou de chava na rima pra manter a tradição O leozinho tá ligado e tá forte na missão O Kevin já encostou e o moleque é bravo Ah, tá dando salve Ah, tá dando papo Que as bandida tá ali Logo ali, meu parceiro Esperando os truta No aguarde, no chuveiro Tá ligado, é tudo nosso Pra finalizar Eu vou mandar na rima E a rima não faltará Forte abraço, o Médio 2019 2020, né Isso que é foda Eeeh, leozinho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Eduardo Certo Certo